Música Olá, começa agora mais um painel econômico, uma parceria da Acom, TV USP Piracicaba e da empresa júnior de economia e administração da Exalc. Hoje, você confere os principais índices de preços da cesta básica do mês de dezembro. Música O preço dos alimentos aumentou cerca de 3% e o prato preferido dos brasileiros, o arroz com feijão, ficou mais caro. A Larissa está nos acompanhando hoje e vai falar o porquê desse aumento. Larissa, o que mudou? O preço do arroz aumentou em cerca de 6%, porque os produtores estão concentrados na safra de 2014 e 2015 e estão esperando uma valorização do mercado para voltar à comercialização, ou seja, a oferta do produto está reduzida. O feijão aumentou em cerca de 11%, também por causa de redução de oferta, o fator climático afetou a produção e a gente tem pouco feijão no mercado. A batata e a cebola também tiveram aumento no preço. Qual a explicação? Bom, a batata aumentou 38% no mês de dezembro. Isso se deve a uma redução da oferta em plena época festiva. E o mesmo aconteceu com a cebola, que aumentou em torno de 17%. Música Os produtos de higiene também subiram na média dos 3%, mas será que a população notou essa diferença? Anotei não só no preço dos produtos de higiene, como em todos os demais produtos que estão subindo acima da infração. Subiu um pouquinho, né? Sim, bastante. Todas as mercadorias aumentaram, né? O aumento desses produtos causou um impacto no bolso do consumidor. De que maneira isso afeta no salário mínimo? Bom, se nós olharmos a variação de cada produto de forma isolada, o consumidor vai pensar que não foi uma mudança muito grande. Mas quando juntamos todos os produtos e compomos a cesta básica, nós podemos observar que o salário do consumidor é comprometido em cerca de 60% na compra da cesta básica. Muito obrigada, Larissa. O painel econômico de hoje fica por aqui. E não perca a nossa próxima edição especial anual, com as principais variações de 2014. Até lá! Música Música